Mais um resultado amargo, né, assim, a vitória tava quase chegando ali, acabou tomando gol no finalzinho. Qual a avaliação que você faz dos 90 minutos hoje, né, com a atuação da equipe da BC? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês. Hoje a nossa equipe voltou, se é a nossa equipe, né. De modo geral, competimos muito, tivemos o controle do jogo, então dificultamos muito pra uma equipe qualificada, né. Iniciamos a marcação com o Ramon, com o Felipe, num bloco mais alto, né, tirando isso, fazendo descifar a nossa linha defensiva hoje. Foi muito bem, né, os quatro ali de trás. E hoje eu tenho certeza, claro, que a gente sente muito, né, o gol de novo aos 47, 48, alguma coisa assim. Mas a atitude da equipe foi muito importante, né. Essa competitividade foi, né, muito boa pra que a gente pudéssemos pontuar aqui. Agora temos os jogos em casa pra que a gente possa, né, voltar a conseguir, né, um resultado de vitória. Você já fez a avaliação do jogo, né, eu queria que você comentasse também hoje, professor, como é que foi pra montar a equipe, né. Hoje, embora o GD Wilson seja lateral da posição ali, o senhor também acabou optando pelo Luiz Gustavo. Tente que o senhor explicasse essa escolha. E hoje a gente também viu, né, uma diferença no posicionamento do Fábio Lima no primeiro tempo, né. No início do jogo, ele jogando um pouco mais também pela direita. Uma situação que a torceira também sempre comentava, né. Qual foi a sua ideia com essas mudanças? Não, o Fábio simplesmente foi pra gente tentar explorar ali. O Fábio, ultimamente, ele que tem pedido pra jogar do lado esquerdo, né. Então foi ali essa situação. O lateral esquerdo, o Romão, tem por característica uma situação um pouco mais ofensiva, né. Então nós queremos aproveitar o duelo do Fábio ali pra também explorar ofensivamente aquele espaço. E o Luiz, pra gente travar aquele setor que tinha o Renato, nós não ficarmos e quando tivéssemos a posse de bola, tivéssemos uma saída com linha de três. Fazendo Luiz, Abraão e Jonathan, né. Então nós queríamos, era isso, com a entrada do Luiz. E sabíamos que a bola aérea também hoje, nesse jogo, faria uma diferença, né. Então fizemos um gol assim com o Luiz, né. E sofremos um gol assim, uns 47 também, de cruzamento, que acho que faltou a gente sermos mais rápido ali, né, no deslocamento pra encurtar o cruzamento, né. Pra encurtar aquela bola. Mas, do modo geral, o jogo teve esse equilíbrio total, mas tivemos um bom controle do jogo hoje. Bom, professor, hoje, né, mais uma vez a equipe acabou tomando um gol no finalzinho da partida, né. Às vezes esses gols, no apagar das luzes, digamos assim, gera derrotas, hoje gerou um empaque. O que o senhor atribui isso, né, o fato da equipe, no caso de hoje, né, principalmente, ter puxado um pouco mais pra trás, ter se retraído, mas pode ter contribuído pra o CRB ter um pouco mais de espaço e conseguir fazer o gol de empaque? Não, o retrair é uma situação normal, porque eles colocaram muito meia e atacantes. Então eles preencheram com muita gente na nossa última linha. Se a gente não faz aquilo, se você não acompanha numa marcação, essa bola entra ali, certo? Então nós não tínhamos opções hoje de meia, tanto é que quando o Ramon sentiu o cansaço, nós tivemos que colocar o Gustavo Hebelin, que é o segundo volante ali pra iniciar essa marcação junto com o Felipe. Agora, na hora que teve esse balanço da bola, literalmente o Daniel, né, estava um pouco mais distante, aí a distância pra encurtar não dava pra colocar o pé na bola, onde houve o cruzamento, aí entrou o mérito, né, do Copete ali na cabeçada, mesmo o Abraão estando junto, né, ele antecipou e conseguiu fazer o gol. Mas o que eu vejo hoje, com tantos problemas, né, pra gente montar a equipe, pra gente poder vir a campo, então assim, foi a atitude que eles tiveram, o comportamento que se doaram pra que nós possamos sair dessa situação e mais uma vez deixamos a prova que nós vamos sair dessa situação, vamos conseguir isso. Agora, precisamos é ter os atletas, né, bem recuperados, inteiros, com força, pra que isso vai, pra que essa página possa mudar e mudar o mais rápido possível. Com esse número de jogos, com tudo isso ainda, vamos acabar sofrendo ainda um pouco, até a gente conseguir ter as semanas cheias pra trabalharmos. Bom, professor, coincidência ou não, né, as últimas duas partidas que a BC fez com a equipe muito modificada, contra o Grêmio, contra o Alegre e hoje contra o CRB também aqui, foi quando a equipe conseguiu ter uma atuação mais convincente, né, podemos dizer assim, nas outras partidas que estavam um pouco mais completo, houve as derrotas, né, dentro de casa, pro Vitória, também pra equipe do Ceará, aquele jogo apático, né, lá contra a equipe do Ituano. Essas atuações melhores, podemos dizer assim, de jogadores que hoje são considerados reservas, isso faz com que isso deixe o técnico Fernando Marquiori um pouco mais tranquilo, até pra tentar fazer trocas na equipe, por jogadores que, por exemplo, foram titulares a temporada inteira, até agora, Richasso, Afonso, né, o Alemão, por exemplo? Eu acho que tudo isso é muito importante, esses atletas nossos chegam, estão ganhando confiança pra isso. Agora, o que eu vejo, é, nós tivemos êxito de um ano com os demais, e agora eles entraram num momento que estão tendo alguma infelicidade, mas não é três, quatro, cinco jogos que a gente pode descartar isso e achar que tá tudo errado, na verdade, e ao mesmo tempo nós estamos ganhando essa competitividade. Agora, quem merecer ficar, fica, e quem não, né, não tiver correspondendo, também vai dar lugar agora. Então, essa briga sadia pela posição, essa resposta que tem que ser dada dentro do campo, dessa maneira criteriosa e honesta com eles, é assim que eu penso que acontecem as coisas. Assim que nós vamos ganhar o grupo, é assim que eles vão ter essa competitividade sadia interna dentro do nosso dia a dia. Então, isso foi mais um ponto muito importante. Então, se você pegar, ficamos uma semana fora de casa, e a perda pro Vitória, nós no primeiro tempo contra o Vitória fizemos um baita jogo, um baita jogo. Agora, faltou o gol, aí tivemos a infelicidade da expulsão. Contra o Ceará, foi dois lances individuais, e tivemos um bom jogo também. Então, assim, vem o que foi atípico e que foi, né, que eu concordo contigo, foi do Ituano. O Ituano nós não jogamos. Literalmente, em todos os aspectos, nós tivemos muito abaixo. Agora, hoje, voltou o aspecto de competitividade com uma equipe fresca, com uma equipe, né, com um lascro daí, sem ter muitas repetições daí da parte física pra ela. Alguns atletas estando mais leve, né, nesse sentido pra jogar, a resposta veio. Professor, o que é que o Departamento Médico tem falado pro senhor com relação aos atletas, né? Hoje foram, pelo menos pra imprensa, pra torcida, hoje teve as novidades do Departamento Médico do Richardson, Wallace e Afonski, né, segundo o comunicado do grupo, foram cortados praticamente aqui no vestiário. O que é que o Departamento Médico tem falado pro senhor? Quando é que o senhor vai poder contar, pelo menos, com uma parte desses atletas, que são mais de 10 nesse momento que estão dentro? É, esperamos agora chegar lá pra que a gente possa ter uma reunião dessa, sabe, Rodrigo? Pra daí sim a gente nos interarmos mais, né, ficou já no meio do caminho Rafael Luz e Rafael Silva, pra que eles pudessem ir adiantando, acho que amanhã, hoje, não sei, exames. Agora esses que ficaram aqui já em tratamento, né, tratamento diário, então nós estamos precisando disso. É o que você falou, queremos o mais rápido possível termos à nossa disposição. Até agora, né, eu não tive esses atletas, né, na série B as nossas, né, disposição pra que a gente pudéssemos fazer o que a gente pensa, o que nós planejamos, isso. Mas faz parte, é esse momento difícil que é assim, e tenho certeza que esse momento vai passar. Hoje já temos uma demonstração muito importante, vamos levar um ponto importantíssimo daqui pra nossa sequência, né, então é seguirmos firme. E tenho certeza que daqui a pouco, na hora que tiver todo mundo, tudo volta a clarear de uma maneira melhor, pra que a gente possa ter as opções e termos aí a competitividade, né, de trocas melhores, pra que a gente possa buscar os nossos resultados e os nossos objetivos. Quarta-feira tem final do Campeonato Portugal, primeiro jogo na Arena das Lulas contra o América. América também não começou o Campeonato Brasileiro bem, né, vem de duas derrotas. Aquele seu planejamento, professor, de priorizar a série B do Campeonato Brasileiro, ele entra nessa questão de final de Campeonato Portugal também? Nós vamos ter a reunião agora, como eu te falei, segunda-feira, Rodrigo, porque vai depender do que o departamento médico vai falar. Se daqui a pouco a gente tem jogo quarta, tem jogo domingo, tem jogo outra quarta e outro jogo final de semana. Então nós vamos ter que escolher algumas coisas, né, ou daqui a pouco a gente perde tudo. Então, literalmente estamos assim, então temos que sentar com quem é de direito, que é o nosso departamento, né, nossa parte física, e escutar os profissionais nessas áreas, para que aí a gente possa planejar, eu não diria, mas para que a gente possa ver como a gente possa, como nós poderemos jogar na próxima quarta-feira. É isso que eu tenho que aguardar. Só para finalizar, professor, qual o seu, eu fiz essa pergunta para os atletas que me estavam passando aqui, qual o seu sentimento depois do jogo de hoje? Ah, o nosso sentimento, de todos nós, como eu falei, Rodrigo, isso é uma primeira vez que aconteceu na minha vida, de ter esses resultados negativos, mas eu sei o porquê que nós tivemos. Então, assim, o problema para mim ficou claro. Nós estamos buscando a solução desse problema, que foge muitas vezes das nossas mãos. Nós pagamos e estamos pagando por um trimestre maravilhoso, de todas as conquistas para o clube, dos seus objetivos. Então, quando vem os problemas, não vai ser da noite para o dia, que as coisas vão com uma varinha mágica, você vai chegar lá e isso. Então, como a gente falou, nunca também tinha passado, num jogo com o Ituano, seis atletas, seis. Agora, hoje, tivemos mais essas baixas para que pudéssemos contar com esses. Então, assim, mas tudo isso faz parte de um processo que nós tivemos de acúmulo de jogos. Então, tudo isso pagamos e estamos pagando por isso. Agora, o sentimento que a gente sai é daquela angústia que a vitória teve muito perto, os três pontos que seriam fundamentais para nós, para darmos uma avançada na tabela. Mas somamos já um ponto e contra um adversário com a sua equipe total, titular, duríssima, qualificadíssima. A atitude da nossa equipe foi a atitude muito, muito nobre e honrosa desses atletas. Todos aí têm vergonha na cara, querem correr, ninguém está fazendo nada de corpo mole. Pelo contrário, nós estamos dando tudo ao clube. Só que chegou uma situação de estafe. E aí, a gente tem que melhorarmos esse aspecto agora. Então, é com calma, com equilíbrio, que tudo isso nós vamos dar a volta por cima e voltarmos a retomar a nossa rota. Professor, agora sim, para completar, o senhor falou aí na questão de corpo mole, porque muita gente falou isso, muitos torcedores, principalmente, que poderia estar havendo um corpo mole por algum motivo interno que não vazou. Você falou também que o Maquiole teria perdido o vestiário, alguma coisa nesse sentido. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas declarações, na maioria das vezes, de torcedores? Se nós atingirmos todos os objetivos, nós estamos aqui dando a vida e a alma para esse nosso torcedor. Aqui tem todos os trabalhadores, que não medem esforço para nada. Desde o nosso comandante, maior que o nosso presidente, a todos os nossos funcionários, staff e comissão. Então, em relação a isso, estamos todos nós tranquilos. E ninguém gosta de ficar numa posição como essa, num princípio de campeonato. Só que nós sabíamos que algumas dificuldades maiores nós íamos encontrar por esse acúmulo do resultado positivo. Então, quem tiver um pouquinho de bom senso, quem tiver um pouquinho de equilíbrio, de entendimento do que é futebol, do que é uma logística que nós temos, do que é jogar a cada dois, três dias, do que é você chegar entre os quatro numa Copa do Nordeste, numa final do estadual, que está numa terceira fase da Copa do Brasil. Então, você teve na transmissão em Itu, até um colega, acho que lá de seu, comentou dessa nossa logística, comentou desse desgaste que é desumano, comentou dos nossos números de jogos. Então, o problema está claro que nós estamos pagando por isso. Só que as coisas vão ser colocadas, de novo, nos trilhos, pouco a pouco, à medida que nós possamos ter esses atletas de volta. A hora que nós tivermos esses atletas à nossa disposição, vai embora. Vamos lá. Tocantins não estreou. Tony Anderson não estreou. Todinho não estreou. Então, a gente vai falar o quê? Estamos tendo essas infelicidades. Todinho jogou 20 minutos e lesionou. É muito azar. Então, agora, com calma, com tranquilidade, nós vamos retomar tudo o que a gente tem para retomar. Obrigado, professor.